E pra fazer essa blusinha ciganinha muito fácil, preste atenção agora, porque a gente vai cortar a frente e as costas da blusa e a manga na mesma tacada, tá? Você vai pegar o seu tecido, vai dobrar ele ao meio no sentido do comprimento, ó. Aqui tá o comprimento do tecido. Eu vou dobrar, encostando aqui as duas bordas, encostei as duas bordas aqui, e agora eu vou dobrar de novo, encostando toda a ponta aqui nesse centro da dobra. Desse jeito aqui. Aqui então estão, olha, as bordas do tecido. E do lado de cá é tudo dobra. Agora a gente vai medir aqui a altura que você quer da manga. A minha manga eu vou botar uma altura de 22 centímetros, então eu vou medir aqui, olha, a partir da borda, tá? 22 centímetros. Vou marcar aqui. E agora eu vou dobrar desse jeito aqui. Bem aonde tá a marca que a gente fez aqui da altura da manga. Você pode fazer uma manga maior, né? Mais longa ou a manga mais curta. Vai depender do seu desejo aí de manga. Eu vou só acertar aqui a altura do tecido, que eu quero tudo da mesma altura certinho. E agora a gente vai fazer desse lado aqui o corte da nossa cava. E esse lado aqui todo vai ser centro da peça. Pra saber qual é a largura da sua blusa, aqui eu dobrei na largura total do tecido. Mas pra saber qual é a largura da sua blusa, você vai usar a medida do seu busto, dividida por 4. E aí depois você acrescenta 6 centímetros na lateral. Por exemplo, o meu busto, ele tem 100, tá? Eu vou pegar aqui na minha fita métrica, ó. Posicionei aqui no 100. Não pega calculadora não, não precisa. Você vai encostar aqui a ponta da fita métrica na sua largura de busto. Quando você dobra aqui, você já dividiu por 2. Aí você dobra mais uma vez. Você já tem dividido por 4. É só você ver até aqui nessa primeira dobra quanto deu. A minha largura aqui, então, vai ser de 25 centímetros. Eu vou posicionar os 25 centímetros a partir do centro da peça. E vou acrescentar mais 6 centímetros pra lateral. Vou marcar aqui, ó. E coloco mais 6 centímetros. Então, essa aqui é a largura da minha blusa. Marquei a largura da blusa. Agora, pra fazer a cava, a gente vai entrar a partir da linha da largura da blusa, 4 centímetros. Marquei aqui os 4 centímetros. E vou descer a partir da borda 17 centímetros. Posiciono aqui e lá na ponta da linha que a gente marcou, ó. Agora, eu vou traçar aqui uma reta ou uma curva. Se você não tiver uma régua de curva, você pode fazer reto mesmo. A minha blusa, eu vou fazer com uma altura de 43 centímetros. Lembrando que você tem que deixar uma sobra pra fazer as bainhas. Eu vou marcar aqui desde a borda até aqui os 43 centímetros. Agora, a gente vai cortar isso aqui tudo junto. E agora, eu vou separar aqui na dobra. Quando eu abrir, eu já tenho cortado aqui a frente e costas e a manga. Agora, pra costurar, a gente vai separar aqui as mangas, a frente e as costas. Eu vou unir a manga aqui. Cava com cava, direito sobre direito. Cava com cava, direito sobre direito. Cava com cava, direito sobre o centro. Manga do lado direito. Manga do lado esquerdo. Agora, eu venho aqui com a parte das costas. E vou unir essa outra ponta aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Agora eu vou levando a máquina de costura e costurar as cavas da frente e das costas. Então eu vou levando a máquina de costura e cortando a máquina de costura. Depois que você fechar todas as cavas da blusa, você vai finalizar aqui com um zigue-zague ou um overlock nas bordas. E pode também passar o overlock zigue-zague aqui na ponta, se você não quiser fazer aquela bainha inteira assim pra passar o elástico por dentro. Se você só passar o zigue-zague ou o overlock, você vai fazer só uma dobra, tá? Se não, você vai fazer duas dobras e deixar aqui um tamanho suficiente pra passar o elástico por dentro. Eu vou passar o overlock porque pra mim é mais prático. Passei o overlock em todas as cavas, agora eu vou passar o overlock em toda a borda aqui do decote, tá? Aqui em volta de tudo. Agora a gente vai fechar as laterais da blusa. A gente vai posicionar aqui, olha, a manga, tá? Já tá presa. E a gente vai passar uma costura reta, fechando toda a lateral da blusa, tanto de um lado quanto do outro. E depois vamos fazer o acabamento em overlock ou zigue-zague. Já passei o acabamento aqui das laterais, agora eu vou aproveitar que já tô com o overlock ligada e passar um chulhado em toda a borda da bainha. Depois de fazer uma bainha com uma dobra só. Mas você pode também fazer a bainha com duas dobras, tá? A blusa vai ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer a aplicação do elástico. Você pode aplicar o elástico da forma que você achar mais fácil que você tá acostumada. Eu vou aplicar da seguinte forma. Vou fazer uma dobra aqui, olha, de aproximadamente 3 centímetros. E vou passar uma costura na borda e uma costura um pouco mais em cima, pra ficar com a pontinha aqui franzida, tá? Você pode aplicar elástico também na borda da manga e na borda da bainha. Vai depender aí do seu gosto. Eu vou deixar simples mesmo aqui e só vou fazer uma bainha, tanto na manga quanto na borda. Então vamos lá. Eu vou primeiro passar essa costura como se fosse uma bainha comum. Em toda a borda. E depois eu vou passar mais acima na largura do elástico que eu quero passar por dentro, tá? Eu tenho que deixar aqui a largura suficiente pra passar o elástico que eu tenho. Eu vou marcar tudo com alfinete aqui. E a gente vai pro próximo passo pra não ficar muito longo o vídeo. Já alfinetei tudinho, agora eu vou na máquina pra passar as duas costuras. Uma na borda e uma mais em cima pra passar o elástico por dentro. Uma dica importante é que esse modelo de blusa aqui é difícil você diferenciar frente e de costas. Então você vai fazer isso com a marcação na costura. Você vai começar as costuras sempre pelo centro das costas. E aí você vai deixar uma pequena abertura que é pra passar o elástico em volta da borda toda. E essa abertura aqui vai indicar que esse lado aqui é o lado das costas da sua brusa. Eu vou passar a costura e já volto pra mostrar pra você o resultado. Passei aqui então as costuras pra passar o elástico em toda a borda. Deixei a aberturinha aqui no centro, igual eu disse pra vocês, ó. A aberturinha aqui que é pra gente passar o elástico, tá vendo? E passei as duas costuras que é pra dar aquele efeito de franzido. Agora eu vou fazer as bainhas, tanto da manga quanto da barra da blusa. E aí já volto pra gente colocar o elástico. Já fiz toda a bainha da manga e da barra. E agora a gente vai passar o elástico aqui nas bordas. Para o tamanho do elástico, você vai medir em volta do seu ombro todo ali. Eu gosto de deixar frouxinho, não gosto de deixar ele apertado, porque depois a blusa fica subindo e não fica no lugar. Então mede em volta do seu ombro todinho a circunferência e esse vai ser o seu tamanho de elástico. Depois é só você passar o elástico utilizando um passador de elástico ou um grampinho mesmo. E a gente vai passar por aquela entradinha que a gente deixou aqui nas costas da blusa. Quando chegar no final, é só você dar um nozinho. E pronto. Você vai esconder, então, o nó pra dentro do seu franzido. A blusa já tá pronta. Eu vou mostrar pra você, então, o resultado dela agora no corpo. Eu vou mostrar pra você, então, o nó pra dentro do seu ombro. Eu vou mostrar pra você, então, o nó pra dentro do seu ombro. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você, então, o nó pra dentro do seu ombro. E aí